É como uma que me atrai Que me domina cada vez mais Aquele beijo me entorpeceu O marco pra sempre você e eu Hoje o meu coração não aceita te perder Batendo mais acelerado, tão feliz por ter você Hoje minha razão é você perto de mim Se a mais e nem a vida é mal de nem amar alguém assim Te amo É como um irmão que me atrai Que me domina cada vez mais Aquele beijo me entorpeceu O marco pra sempre você e eu Hoje o meu coração não aceita te perder Batendo mais acelerado, tão feliz por ter você Hoje minha razão é você perto de mim Jamais em minha vida imagina em amar alguém assim Te amo Quero estar do seu lado, pra onde você for Eternos namorados, tem um sonho de amor Hoje o meu coração é você Hoje o meu coração não aceita te perder Batendo mais acelerado, tão feliz por ter você Hoje minha razão é você perto de mim Jamais em minha vida imagina em amar alguém assim Te amo